E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Yu-Gi-Oh! Tech Force 2 com um deck do Javier, uma das Feras Sagradas. O Javier, que é um monstro muito interessante, é um dos meus favoritos entre as Feras Sagradas. Eu acho que ele só perde para o Uria. Eu acho ele incrível. Ele é bem fácil de invocar, se você tiver sorte, claro. Todo deck de Yu-Gi-Oh! depende da sorte, querendo ou não. Mas ele é bem simples de invocar e é nisso que se foca esse deck, trazer o Javier. Ele tem cartas para ganhar o duelo caso você não consiga invocar o Javier, então... É meio misto ali de um deck geral com o do Javier, mas a essência geral é trazer o Javier para o campo. É um deck muito simples de se fazer, simples de se construir e simples de entender. Então é bem... é bem... tá ligado? É um deck para você jogar de boa, não é um deck para você ficar super concentrado. Não precisa. É para jogar de boa. Então é isso. No mais, eu tenho muito o que falar sobre esse deck. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui sai vídeo toda quarta e sexta aos meio-dia. E é isso. Fiquei com o vídeo. E é isso. E é isso. Eu vou dar o turno! Droga! Monster eu seto! Cardo eu seto! Turno! Reverse card da! Reverse card da! Trap da! Ikuyo! Boku no turn! Droga! Monster eu seto! Cardo eu seto! Turn end da! Ikuyo! Boku no turn! Droga! Fだから! Daijoubuかな? Monster eu seto! Ta-no-nda-ya! Monster eu seto! Ta-no-nda-ya! Dorga! Ikuyoop! Boku no turn! Droga! Cardo eu seto! Turn end! Fé?! Obrigado. Ainda! Não! Ainda! 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 Estou aqui! Ainda! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.